E os idosos já somam 26 milhões de pessoas com expectativa de vida de em média 72 anos. E para muitas dessas pessoas, é depois dos 50, 60 anos que é possível realizar sonhos antigos e por que não se desafiar? É o que você vai ver nessa reportagem. Quem vê a Keila não imagina que depois dos 50, ela decidiu radicalizar e fazer não uma, mas duas tatuagens. Assustaram, mas gostaram, porque todos ficaram admirados pela minha idade, mas é o que eu queria, mas todo mundo gostou. E ela não vai parar nessa não. Já tem o desenho e o lugar definido para a próxima. A idade não foi empecilho na hora de realizar o sonho. Não tem idade. O sonho, a idade não influi em nada. Você tem que realizar o sonho a cada dia, a cada hora você tem que realizar, pensar nisso. Assim como a Keila, a população que está entrando ou já entrou na melhor idade, tem crescido a passos largos. Só no Brasil já são 26 milhões de idosos com expectativa de vida de até 75 anos. E mais tempo para fazer coisas que sempre tiveram vontade. Uma fase em que é possível também superar desafios, como o Paulo, que pesava mais de 100 quilos e decidiu ter uma vida mais saudável aos 60 anos. Nossa cabeça é diretriz do nosso corpo. Você não envelhece. Quem envelhece são suas atitudes, seus modos, principalmente os alimentares. Mudar para saudável não custa nada. É tão simples que todo mundo pode fazer. Eu acho que é legal, sim. Atitudes que têm trazido um novo significado à vida dessas pessoas. A psicóloga Patrícia Mello diz que essa é uma fase em que elas buscam realização e prazer. Quando a pessoa investe em si mesma, buscando descobrir quais os fatores externos que lhe proporcionam prazer e satisfação, ela vai buscar sim. Porque com a maioridade, ela tem um pouco mais de maturidade e ela vai entender que ela precisa viver o agora com os prazeres que a vida lhe proporciona. Uma em cada nove pessoas no Brasil tem 60 anos ou mais. Uma população que tem crescido e buscado viver essa fase da vida da melhor forma. É uma realização chegar nessa idade com essa disposição. Com certeza. Eu achava que não chegava nunca. Eu cheguei a pesar 108 quilos, hoje eu tô com 82. Eu quero chegar no tipo Rambo ainda, né? Ficar mais que uns 70. Eu quero chegar no tipo Rambo ainda, né? Eu quero chegar no tipo Rambo ainda, né?